Hi people, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje vai ser uma maquiagem bem bonitinha para o Instagram. Já que a década de 2020 começou esse ano e a gente ainda não sabe como vai ficar a maquiagem, como vai ser a maquiagem dessa década. Então eu quis fazer algo que eu gosto muito e que eu acho que vocês também vão gostar. Então, vamos lá? Eu já comecei aqui com a minha pele feita, bem feitinha mesmo. E aqui tá um grande segredo, que é você deixar a sua pele o mais lisinha possível, com tudo cobertinho. Porque as fotos vão ficar bem bonitas e sua pele vai ficar bem natural. A sobrancelha tem dois estilos que fazem muito sucesso no Instagram. A sobrancelha mais naturalzinha, assim, e a sobrancelha super desenhada. Eu vou fazer um meio termo, porque eu acho que, assim, ó, você pode fazer aí a sua versãozinha das fotos que você mais gosta. Mas eu acho que algo que tem bombado bastante no Instagram e fica bem legal é você pegar a sua sobrancelha que é natural e só dar uns micro retoques porque aí vai ficar bem bonita na foto. Então, ela fica natural, como tá bem alta esse ano, mas caso tenha alguma falhinha, você consegue cobrir. Vários olhos, várias maquiagens fazem muito sucesso, mas as maquiagens fortes e marcantes no olho são as que sempre foram as preferidas e continuam sempre. O que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro uma base com um marrom mais escuro e depois venho com uma sombra colorida. Então, primeiro eu vou fazer esse côncavo pra marcar bem. Vou esfumando aqui pra cima e depois a gente compõe com os mais claros descendo. Agora, como cor secundária, eu vou pegar um bem laranja e vou vir esfumando logo abaixo. E pra não subir essa sombra, na verdade, fazer um dobradê pra que ela desça de maneira bem suave. E aí, por isso, pegar pouco produto e pegar na pontinha do pincel pra poder fazer a nossa maquiagem. E pra ela dar um efeito bem bonito mesmo na foto do Instagram. E aí, eu vou pegar bem levinho, bem pouquinho produto e vir esfumando. Agora, eu vou vir com mais clarinho e vir mais pra baixo ainda. Chega bem pertinho. Que é pra esse degradê ficar bem bonito. E aí, eu vou colocar aqui na pálpebra mesmo. E aí, o pouquinho que eu passei aqui, eu já vou descendo. E não precisa de mais. Agora, eu vou vir com brilho no início. Eu vou pegar essa corzinha aqui. Eu até encostei devagarinho aqui. Vou dar uma bastidinha pra não pegar muito. E dar uma iluminadinha aqui no começo. Vai ficar meio tom, sobretom. Mas fica bem bonito. Essa maquiagem, pra algumas pessoas, pode ser considerada como uma maquiagem nude. Mas eu usei aqui, o marrom, o laranja. Que são cores quentes. E que dão, assim, uma profundidade na foto. Eu gosto muito de cores quentes, como o vermelho e o laranja. Assim como eu gosto muito de cores como o azul e o verde. Que tem bastante, inclusive, lá no meu Instagram. Se você não me segue, é o arroba CBL Carose. Tem várias maquiagens de várias cores, de vários tipos lá. Se você quiser colocar uma outra cor aqui embaixo, já dá um toque. Que é, basicamente, o que eu vou fazer. Eu vou vir com uma cor bem legal aqui na parte de baixo. Eu ainda tô pensando se eu coloco o pink. Ou se eu coloco o vermelho. Que é pra ficar, enfim, né? Uma maquiagem completamente quente. Creio que eu vou colocar mesmo o vermelho. Uma questão de que o resto da minha maquiagem, eu elaborei ela pra ser quente. E ela fica bem bonita, esse tipo de maquiagem. Na câmera, porque a câmera acaba apagando um pouco das sombras. Até por isso que a maquiagem para o Instagram é uma maquiagem um pouco mais marcada nas sombras e no iluminador. Mas de maneira que, pessoalmente, você não esteja com uma maquiagem feia. Mas ela brilha um pouco mais. Porque como a câmera apaga um pouco essas sombras e iluminações, vai ficar, assim, bem natural e bem bonita na câmera. Eu vou fazer um delineado aqui, um delineado pequenininho. E para o Instagram, caso você tiver e souber, assim, usar e puder usar, os cílios postiços são uma boa pedida. Então eu vou pegar um vermelho e esse pincelzinho aqui. Abro bem os olhos e já venho pegando desde a parte externa do olho, rente aos cílios. E aí o bom é que esse pincel já vai esfumando também. Aí você pode pegar uma sombra tanto opaca quanto brilhante. Porque mesmo a brilhante aqui fica bem bonita mesmo. Agora, com o olho já pronto, eu dei uma escurecidinha aqui com uma sombrinha de um marrom mais frio, eu vou fazer o delineado. E aí você pode fazer assim, vai ficar bem pertinho. Você vem devagarzinho e pode fazer, na verdade, o delineado do tamanho que você quiser. Mas eu vou fazer um delineado menorzinho do que eu costumo fazer mais pertinho aqui da raiz dos meus cílios. Tá? E vou puxar um gatinho, também pequenininho. Um gatinho que vai mais assim pra fora do que pra cima. Marcando bem devagarzinho, tanto com a caneta, quanto com o pincelzinho, quanto com o seu pincel mesmo. Dependendo do tipo de delineado que você gosta. E só assim mesmo. O grande protagonista aqui vai ser o cílio. Eu peguei um cílio bem volumoso mesmo. Eu vou colocar cola aqui nos meus cílios e aí já apareço com eles colocados. Pronto. Voltei. Com esses olhos bem expressivos. Eu gosto bastante de destacar os olhos. Agora, eu vou fazer o contorno. O contorno que eu gosto de fazer é só aqui, na bochecha, marcando bem mesmo, tá? Porque na hora da foto não vai ficar parecendo que eu passei barro. Até porque você pode passar um tanto e vir esfumando pra cima. Você não precisa deixar marcado. Que aí só dá mesmo uma sombra aqui. Eu coloco na minha marcação natural. Tá? Não tento afinar meu rosto nem nada. Mas fica bem bonito. Porque como a base cobre tudo, é interessante vir marcando novamente todas as linhas de sombra. Outro lugar também que eu gosto de passar é aqui do lado. E aí eu venho com mais claro. Eu, obviamente, não passo aqui porque minha raiz do cabelo é bem juntinha mesmo à minha testa. Ou seja, minha testa pequena não tem a menor necessidade de eu fazer essa sombra aqui na raiz do meu cabelo. Então, basicamente, eu só passo aqui. Que são os únicos dois lugares que eu passo normalmente. Não gosto de afinar o nariz com contorno nem nada. Para blush, eu gosto muito de blush laranjinha, salmão. Mas também tenho gostado de passar esse blush mauva. Por quê? Eu passo aqui pra dar uma saudinha e eu uso um pincel bem fofinho. Passo aqui. E aí E pego só um pouquinho, até que tem bastante. E passo aqui pra fazer essa marcação como se fosse um queimadinho de sol. E aqui eu vou esfumando. Pra não parecer que eu passei uma tinta vermelha no nariz. Tá? Então aí você toma cuidado com isso. Pra você pegar pouco produto e, além de pegar pouco produto, esfumar. Pra dar só uma impressão de que você tá queimadinha do sol. Não que você teve uma queimadura. Agora, para o brilho, que é o iluminador, você vai precisar de uma bruma. Você pode usar também um soro fisiológico. É até bom que o soro, ele dá uma hidratada na pele. Então, você pode espirrar na pele, você pode espirrar no seu pincel e passar o iluminador, passar lá no pó, passar o iluminador, passar o iluminador líquido, em gel. Então, eu faço como? Eu espirro um pouco de longe, o meu já tem até um brilho. Espirro. Deixo secar um pouquinho. Mostrando pra vocês, tá? Um passo. Pego aqui o pincel. Espirro um pouco no pincel também. Não precisa deixar esse pincel molhado. Você vê que são só alguns espirrinhos. Pego o iluminador. Aqui eu vou pegar um iluminador um pouco diferente do que eu costumo pegar. Tenta pegar muito no... Assim, na pontinha, um pouquinho. Pra você vir construindo esse brilho. E na vida real, você não ficar com a cara marcada. Então, ó, eu molhei a pele. Já deu uma hidratada, né? Molhei esse pincel. Passei uma concentração. Aqui. Esse iluminador não vem até aqui embaixo. Esse iluminador começa aqui do meio. E se espalha pra testa. De maneira, assim, bem natural. E aí você pode ir construindo camada. Pra ele ficar, assim, bem belo mesmo. Eu passo só aqui no nariz. E passo aqui no queixo também. O que restou. Eu não passo na boca. Porque ele acaba saindo. Vou até passar um pouquinho aqui só. Um restinho. Pode só ficar um pouco. E também porque eu tenho a boca grande. Os lábios carnudos. Então, eu não passo quando não faz sentido. Eu pego mais claro. E coloco só aqui. Bem no topo mesmo. E só aqui mesmo. Não passo nenhuma outra parte aqui. Eu já passei o iluminador. E olha como fica essa pele. Essa pele fica riquíssima. E aí, eu venho com o pó. Bato assim. Posso vir com pó translúcido. Ou só mesmo com o pincel. No caso aqui, eu vou vir só com o pincel. E dar uma esfumada em tudo. Pra não ficar marcado. Que mesmo na foto pode aparecer essa marcação. E não fica muito legal. Então, você pode dar uma pequena esfumada. Pra misturar tudo. E ó. Maravilhoso. Para os lábios. Tá muito em alta. Os batons nudes. E a boca só vermelhinha no meio. Que é o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse balne aqui. Da Nina. Passar aqui no meio. E só ficar assim com essa boquinha de saúde mesmo. Mas, óbvio que você pode fazer um bocão. E essa maquiagem é bom que você pode usar. O vermelho. O marrom. O vinho. Um nude quente. Mais puxado pro laranja. Um nude frio. Porque como o olho tá bem marcado assim. Bem destacando. O nude frio também. Não é de todo ruim. E, basicamente. Foi assim. Que ficou a nossa maquiagem. Maquiagem para o Instagram. E aí, gostaram? Vão tirar muitas fotos com essa maquiagem? Eu espero que sim. E se vocês fizerem essa maquiagem. Por favor, me marquem lá no Instagram. De novo. Arroba Sibeli Carosa. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pro YouTube. Sempre entregar o meu conteúdo. E outros conteúdos semelhantes aí pra você. E também, comente e compartilhe. Porque me ajuda muito com os meus vídeos. E aí, você pode saber cada semana mais sobre maquiagem. Como se maquiar. Diquinhas. E, além de tudo, eu também tenho vídeos lá no Instagram. E fotos com várias dicas. Além dos stories. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.